A CIDADE NO BRASIL Os hotéis reservados aqui no Cantadre são o Hotel da Mote, onde as crianças vêm para o seu divertimento no patinete. Os hotéis reservados aqui no Cantadre são o Hotel da Mote, onde as crianças vêm para o seu divertimento no patinete. Os hotéis reservados aqui no Cantadre são o Hotel da Mote, onde as crianças vêm para o seu divertimento no patinete. Os hotéis reservados aqui no Cantadre são o Hotel da Mote. Os hotéis reservados aqui no Cantadre. 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 Cantadre. Os hotéis reservados aqui no Cantadre. Os hotéis reservados aqui no Cantadre. Oce match acids. Os hotéis reservados aqui no Cantadre. Eles favorita não! Os hotéis reservados aqui no Cantadre. O que passou, eu estou aqui de novo O que abraçou, o que beijou do amor A mesma máscara negra, os pontos do rosto Eu quero uma cara saudável E vou deixar de agora, não me leve a mal Hoje é carnaval E vou deixar de agora, não me leve a mal Hoje é carnaval O que me achou, o que beijou do amor Mais de palhaços, o salão é doido A revista, a cheiroz, o que me amou A corrompina, o que me achou O que me achou, o que me achou A corrompina, o que me achou A corrompina, o que me achou Eu sou aquele que te abrazou e te deixou meu amor Não desabaste a vida, desculpa, desculpa Eu quero a casa dela Eu vou deixar de agora, não se veja mal Hoje é carval, eu vou deixar de agora, não se veja mal Hoje é carval, eu vou deixar de agora, não se veja mal Hoje é carval Hoje é carval, eu vou deixar de agora, não se veja mal Hoje é carval, eu vou deixar de agora, não se veja mal Eu vou deixar de agora, não se veja mal Hoje é carval, eu vou deixar de agora, não se veja mal Eu chego lá. Eu chego lá Me lembra, 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 lembra É muito bem pra ser meu amor Sujeitado em cor do chá É o meu amor de meu carro Sala, 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 sala Eu não vou pegar a barriga do amor Sala, 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 sala Então eu a minha mão Eu vou pegar o meu carro No recargo 거� mamy Eu não vou things do in 33 Eu não vou sono Eu não vou são Eu não vou são Sala, sala, sapa, sala Eu não vou pegar o game É muita vida pro ar Sala, sala, sala Eu não vou pegar o meu carro Eu não vou pegar o meu carro Eu não vou pegar o meu carro Eu não vou pegar o carro Essa é a sonda, se a saída é um bom E não tem chance de passar em mim Se a saída é um peixe de bola E o que fez a saída Essa vida é um bom A vida livre é peixe, ea Eu não posso ganhar A vida livre é peixe, ea Eu não posso ganhar A pareca cheia Tá, 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 tá Cheia de um serenho O meu anjo querido é sofrer A vida livre é peixe, ea Eu não posso ganhar A vida livre é peixe, ea Eu não posso ganhar A pareca cheia Tá, 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 tá Cheia de um serenho Nós vamos querer se fiar É os clubes, ou na raios Carnaval, é muito bom, sabe por quê? Volte alto, maravilhosa Cheia de um serenho Volte alto, maravilhosa Coração do meu braço Coração do meu braço Salte alto, maravilhosa Cheia de um serenho Volte alto, maravilhosa Coração do meu braço Volte alto, maravilhosa Coração do meu braço Coração do meu braço Coração do meu braço Coração do meu braço Dede ao meu braço É cada uma, então, que é essa gente Que pena, né?! Se você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não Cachaça vem de água, vem de água, vem de água, vem de água Se você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não Cachaça vem de água, vem de água, vem de água, vem de água Pode me pagar tudo na vida, arroz, feijão e pão Pode me pagar a bateria, e tudo enche o asfalta não Pode me pagar o amor, e nunca até acho graça Só me quero que me salte, a água, vai da cachaça Se você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não Cachaça vem de água, vem de água, vem de água E você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não Cachaça vem de água, vem de água, vem de água, vem de água Pode me pagar tudo na vida, arroz, feijão e pão Pode me pagar o que me salte, a água, vai da cachaça Pode me pagar o amor, e nunca até acho graça Só me quero que me salte, a água, vai da cachaça Pode me pagar o que me salte, a água, vai da cachaça Não se for na cachaça Baca, brontinha, atrapalhada, linda, o senhor da linda É, pois é, já já vamos agarrar o que a gente quer É, pois é, tem a serra de fantasagem de mulher Baca, brontinha, atrapalhada, linda, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor Baca, brontinha, atrapalhada, linda, o senhor, 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 o senhor É, Deus é, dessa banda mais a roupa que quer É, Deus é, tem a teoria e não traz a luz que quer É, Deus é, tem a teoria e não traz a luz que quer É, Deus é, tem a teoria e não traz a luz que quer É, Deus é, tem a teoria e não traz a luz que quer É, Deus é, tem a teoria e não traz a luz que quer É, Deus é, tem a teoria e não traz a luz que quer É, Deus é, tem a teoria e não traz a luz que quer É, Deus é, tem a teoria e não traz a luz que quer É, Deus é, tem a teoria e não traz a luz que quer É, Deus é, tem a teoria e não traz a luz que quer É, Deus é, tem a teoria e não traz a luz que quer É, Deus é, Deus é, tem a teoria e não traz a luz que quer É, Deus é, tem a teoria e não traz a luz que quer É, Deus é, Deus é, tem a teoria e não traz a luz que quer É, Deus é, tem a teoria e não traz a luz que quer É, Deus é, tem a teoria e não traz a luz que quer Música 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 Música